Música Fala galera! Beleza? Jovem Jovem na área, trazendo um vídeo pra vocês E hoje o pessoal trazendo pra vocês Galera, primeiríssimo gameplay De um jogo, maluco, que é sensacional Simplesmente sensacional Que é o Destiny, galera, só que é o Destiny 2 Que está em Open Beta, pra quem não está sabendo Beleza, galera? Eu estou jogando Muito, tá bom? O Destiny No PS4 Cara, eu viciei no Destiny Teve uns dias aí que eu fiquei, tipo assim, diretão Jogando Destiny todo dia, o 1 E agora lançou o Beta, e o Beta, pra quem não sabe, também vai lançar Para PC, galera, beleza? Então, não tem muito o que dizer Quem conhece o Destiny sabe que é um jogão, se eu não me engano É o jogo que foi mais caro pra ser produzido na história E hoje eu estou trazendo pra vocês aqui, galera O Beta do Destiny 2, pra trazer pra vocês primeiras impressões É a primeira vez que eu estou abrindo um jogo Eu gosto de fazer esses vídeos de primeiras impressões Primeira vez que eu estou abrindo um jogo com vocês aqui Não vi nada, não joguei Então, a gente simplesmente vai para o jogo Qual classe eu vou criar? Eu posso criar um Hunter Ou o Arcano, tá? Que esse aqui é o Arcano, o Warlock E eu vou criar o Arcano, meu parceiro Eu também tenho o Arcano no PS4 Algumas pessoas, inclusive, já me viram no jogo aí Já falaram comigo Fala, já estou aberto E vamos prestar atenção Vambora, deixa eu ver O Arcano, se você me diz que isso é uma brincadeira Que isso é uma brincadeira Eita porra, mané Everyone with me, now Hang on A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na moral Vamos ver, esse beta aqui galera Vai ser o grande decisor Divisor de água se eu vou Comprar esse jogo ou não, dei uma porrada no microfone aqui Desculpa galera Bom, basicamente ele só traduzindo um pouquinho do que eles estavam falando Eles estavam preocupados ali porque as defesas deles foram desativadas Aí o cara ainda chegou a pensar Que poderia ter sido a tempestade que desativou as defesas Mandou a mulher checar E viu que os satélites eles não estavam Mais operantes Falou, ué, peraí, os satélites não estão mais operantes Nisso que ela percebeu isso, bum Os caras chegaram atacando a porra toda Lembra quando eu disse que você voava muito rápido? Esquece isso Voa mais rápido Voa rápido Bom, basicamente ele tentou contato Perguntou se alguém respondia Até nos canais de emergência ninguém respondeu Aquilo ali é um fantasma, tá galera? Aquele bichinhozinho que fica voando Todo guardião tem um, praticamente Guardião sou eu no caso Arcanos, Hunters e Titãs O arcano, o caçador de Titã, né? São os guardiões Vamos lá, eu acho que vai começar agora, hein? Vamos ver Basicamente esse deve ter sido eu chegando na treta Mano Nós temos que achar Zavala, Ikora e Kade Nós temos que achar Zavala, Akun, sei o que lá E Kade, sei lá, três pessoas Vamos começar, vamos nessa A gente tem que achar eles três aí Bom, a sensibilidade tá um pouquinho alta Mas eu vou deixar assim Ah, isso aqui eu tenho... Hum... Ah, vai É porque eu gosto de clique pra... De clique Pra... Como que é? Pra mirar e não segurar, entendeu? Eu não sou muito fã não Então vamos ver O gráfico tá muito bonito Vocês podem ver Ai Eu tô sentindo essa movimentação também um pouco diferente É um cabal Esse aqui tá parecendo aqueles caras de Marte Do Destiny 1 Galera, o gráfico tá muito bonito, velho O gráfico tá sensacional Eu não sei se é porque é no PC ou tal Porque eu só jogava no PS4 Mas o gráfico tá animal, velho Caramba, mané Ah, nem escutei o que o cara falou, velho Tá, eu tenho que descobrir como que fizeram as porradas Ih, opa O que eu fiz aqui, mané? Apertei em V, ele usou a magia zona assim Eu pensei que V podia ser porrada Ai, caralho Mata meu amigo não Sai daí, mané Caralho Beleza Novo objetivo Find Zavala Vamos procurar Zavala Deve ser aquela mina lá Tá, né Esses aqui são os amigos, Sol Beleza, desculpa Ah, esse aqui é outro cara Bora deixar Bora Se os cabais querem guerra Dê guerra pra eles Opa Pô, não posso escolher uma sniper não, mané Isso aqui é o que? Um choque, velho? Não Um fuzil de pulso, eu acho Tinha esse também no 1 Muito bom, muito bom Open door Distrito militar Ué Que da hora, mané Não, ele deve ser espanhol É porque eu não manjo nada de espanhol Eu ia falar Tá em português, inglês e mandarim, tá ligado? Mas... Mas eu não manjo de espanhol Então pode ser espanhol Distrito militar Não sei, galera Me digam nos comentários Como se fala Distrito militar É em espanhol Se escreve distrito militar mesmo Igual em português Porque o espanhol é bem parecido com português, né? Ó, tem um jetpackzinho aqui, ó O arcano Não O jetpack tá um pouco diferente Porque o jetpack do arcano Ele era bem Ele era bem específico no 1 É a mesma coisa, na verdade Não era igual o outro, né? Aquele pulo, double jump, triple jump É meio que um jetpackzinho Que é constante, ó Você usa bem ele Você aperta o espaço duas vezes Pula duas vezes O maluco vai embora Porque eu joguei bastante arcano no PS4 Porra, eu tô falando Não tô escutando o que o senhor tá falando aqui, né? Vamos ver Isso aqui é um pulo É o fuzil de pulso, né? É o rifle de pulso Tá, shift, corre Quero saber como que eu bato Não é o scroll Opa Não, isso aqui só... Ai Show Ah, é C, pronto Ué Ah, rapá Calma aí Segura aí, meu parceiro Tá tranquilo Que isso? Não gostei, não Calma E esse jogo aqui, galera Você pode jogar com seus amigos Uma das coisas mais legais que tem nesse jogo aqui É fazer raid, velho Calma Uh, valeu Bora, chapéu Quero saber no que isso aqui vai dar Bem tranquilo Ai, rapaz O bicho explodiu, mano Olha o tamanho daquela coisa, mano Deve ser a nave-mãe deles A nave de comando, né? Command ship Tá, não posso ir pra aí, não, né? Vem, rapaz Vem, rapaz Vem Vem que na porrada também é só sinistro Super carregado Vem que na porrada também é só sinistro Estou arrombado Não O que isso faz pra começar? Ai Calma Valeu Muito foda, velho Caralho, mané Olha esse gráfico, maluco Meu Deus do céu, viado Pelo amor de Deus, mané Pra onde eu vou aqui? O objetivo da Pakaday Bilson Mano, olha esse gráfico, galera Que que é isso, mané Isso tá animal demais, velho Eu não vou sair daqui, não Vou ficar aqui, mano Mano do céu, cara Gente, olha que eu tô arrepiado, mané Não tô zoando, não, galera Não dá nem pra ver meus pelos aí na câmera Caramba, mané O gráfico tá animal O cenário, a ambientação, tudo, velho Meu Deus do céu, cara Eu tô chorando aqui, cara Que isso, mano Calma Calma Ok, meu ghost continua tagando esses Cavalas Red Legion Cora, o que você tem? Eles são elite Ruthless E o rumo é que eles nunca conhecem a derrota Até hoje Hoje eles enfrentam guardiãs Opa Cavala Eles ataquem o Traveller O Traveller espera Nós protetemos a nossa população A qualquer custo Tá Falou que os caras nunca foram Oh, oh, dois caras aqui, ó Dei dois Dei dois Shavana e Vitor Baza Vambora, maluco Isso aí é muito legal no Destiny, galera Às vezes você tá jogando do nada Você encontra outras pessoas E você se une às pessoas Por um bem comum, entendeu? Isso é outra coisa que o Destiny tem de diferencial, velho Vambora, maluco Vambora Ajuda aqui, Vital Ajuda aqui, Vital Ajuda aqui, Vital Vem cá, seu arrombado Vem cá Caralho, não sei usar o Super não, mané Tem que melhorar esse tutorial aí Bora Se fosse no PC, eu tenho que L1 R1 No console Bora, maluco Uh Bora, maluco Vem, 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 vem Vambora, Vital Ajuda aí, mané Ajuda aí, parceiro Cadê, cadê? Qual é? De Chavana De Chavana e Vital De Chavana Valeu Vem, vem Vem Cadê? Qual é? Tranquilo, meu parceiro Vamos ver se é BR É BR, é BR BR, aê BR, 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 BR BR, BR, BR É nóis, meu parceiro Vambora, maluco BR Você tem que, tem que enchar Eita porra, mané Caralho, me ajuda aí, mané Me ajuda aí Ah, não, mano Eu não consegui entrar Na porcaria da proteção, velho Ih, fodeu Morreu geral? Caralho, não acredito Valeu, valeu Não vai passar no teu portal não, mané Mané, bota a proteção de novo pra nós aí, filhão Quando tem Ai, meu Deus Sai de perto também Pra não morrer todo mundo de uma vez só Que isso, rapaz Tem que saber como que eu faço o super aqui, galera Como que é o super, mano? G Será que o meu super é isso aqui? Não, isso aqui não é meu super não, velho Não é Depois eu vejo isso Agora não tem como não, velho Agora a gente vai ser em super mesmo Vamos ver que arma é essa aqui Que isso aqui faz Não, não é melhor não gastar isso aqui não Porque isso aqui é arma especial Uh, valeu, valeu Haha, moleque Errou, errou JB de branco Eita porra, fudeu A galera que é mais fã de Destiny Depois me fala Esses aqui são aqueles seres de marketing Não são? Do Destiny 1 Me diga aí depois nos comentários se é Eu tenho quase certeza que sim Tinha uns também com escudão Que eu me lembro É porque eu tô jogando há pouco tempo, galera Mas eu não tenho tantas horas assim Então me desculpa aí, mas Não manjo tanto não Bora, maluco Cara, tem que rever alguém aí? Cadê meu parceiro, velho? Meu parceiro morreu tudo Bota o Dark Ele corre maroto pra nós aí O que eu tenho que fazer, mané? Ah, é só isso mesmo Defender a torre, beleza Tá na segunda onda Bora Fácil Só mais um agora Mais uma onda Sete, in, saque, saque Eu vou olhar para ele Especial, especial, especial Ai, meu Deus do céu Já era, deixa Me deu pra ver o especial Ai, meu Deus Ai, sai da... Burro Saí de dentro da porcaria do bagulho, velho Fui pego de surpresa, mané Vai, volta, volta Porra, mano Que ódio Toma 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 Espero que não tenha... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Morre Ai, corre Keep going Gotta keep going Keep going Nada, meu parceiro Larga o dedo Morre tudo, filhão Fla na cara Fla na cara Larga o dedo na cara, ó Calma Calma Ai, meu Deus Nossa Senhora Bora Bora, bora Tranquilão Muito fácil Achei muito fácil Achei mó de boa, cara Cadê? Livre de plaza Ai, meu Deus Corre 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 É pra cá? Pra onde que eu vou? É pra onde que eu vou, mané Calma Já vi o objetivo já Ai Fudeu, mané Fudeu Pra lá Corre, corre, corre Corre, caralho Corre Vai, vai, vai Corre, maluco Vai, vai, vai Bora, bora, bora Beleza Quem é isso aqui? Ih, caralho Foi mal, mané É o que que joga a granada, galera Tentei expotar, velho Burrão Tô jogando BF, não, mané Quem joga a granada, galera? O que? Tem que falar com esse maluco aqui? O que eu tenho que fazer? Tava varrendo, cara Meu Deus do céu Coitado, galera Tadinho, mano E agora, galera? Por onde que eu vou? É pra cá? Ah, ali, ó Deve ser aqui pra abrir a porta Não é, não Aqui, gente Tá bem, seu animal Caminho aí, ó Que isso? Uh, valeu, minha filha Icora O nome dela Icora Valeu, minha parceira Uh, 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 uh Caralho, mané Que isso? Não, não vai morrer Vai morrer Volta aqui, minha querida Se teleporta Tem que eu ver Que você sabe se teleportar, por Ih, fudeu Esse aqui Esse aqui Esse aqui é sinistro Tem que tomar cuidado com ele Muito bom Muito bom Muito bom Uh Cadê? Tá queimando o que aí? Tomei tiro de cima, eu acho Não, é da frente Bora Calma Valeu Ih, rapaz Segura Valeu Achei fácil Uh, valeu Me disseram que você precisa de uma ajuda De uma carona E é isso aí, velho Parece que isso aí Eu acho que é o É o prólogo, né O Beta tem mais coisas Você pode fazer mais coisas aí Vamos ver Zabala A moeta firme aí atrás Vamos lá Vamos lá, grandão Time to kick them where it hurts Isso aí, mano Ok, guardiões É hora de atacá-los Antes machuca Algo do tipo O que ela falou Eu tenho que só descobrir como que eu faço Pra mandar o super, velho Porque o super é bom Ajuda pra caramba Isso aqui não é super Isso aqui é outra É, é um super eu acho Mas V faz isso Q joga granada E T Isso aqui é inventário Enter Shift Ai meu Deus Tá, pra onde a gente vai aqui agora Vai pra aqui Valeu Pra você que você é um morto, pirão Esse hologram pode ajudar Deixe-me dar uma olhada Download Schematics Aí ó Aí o bichinho fica ali ó Enquanto ele vai hackeando Fazendo uns paranauê Enquanto eu vou segurando aqui Tá O gerador de escuro deve estar no fundo da nave Tá, deve ser pra cá Só na cara Prefarizar um monstro Ih rapaz, é o capetão Segura Pistola comigo não, filhão Cadê? Corre não Volta aqui Volta aqui que pra você já era, meu parceiro Pra você acabou seus dias de Acabou tudo, filhão Ai rapaz, acabou Calma aí, tá brincando Vem cá Vou nem recarregar com você Vou nem usar arma principal Toma Calma Vem Vambora Maluco Nem usei o canhãozão principal com você Nem precisou Véi, você vê Fui humilhado Ih, peraí Beleza, beleza, beleza Eita, rapaz Ih, gente nova Ferrou Fraco, fraco O dano dele é sinistrinho e tal Mas ele morre fácil Calma Ai meu Deus Nossa senhora Maluco chato Véi Tá se escondendo em mim Carrega Vigiu pra lá Ai, opa Cadê? Calma 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 que a situação não tá muito boa não Matar esses Maluco primeiro aqui Nem sei que os carmas vão dar Ferrou, Maluco Morre 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 Morre, inferno Morre, carai Calma Ai Calma Uh Sinistro, filho Olha É aquele chatinho lá, né? São aqueles chatinhos Tipo assim Os bichinhos São fracos Mas dá um dano chato Pra pegar eles Seria bom Mas sniper Tá vendo? Eles são chatinhos lá Porque eles pegam um coverzinho maneiro Calma 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 Ai Eles são bem fraquinhos Tá vendo? mano. Mas dá um daninho chato. O gerador do escudo deve estar bem na frente. Que é o que está mantendo essa nave. Segura basicamente. Não tem trouxa não rapaz, que a gente está sempre atento. Está sempre atento filhão. Vem cá. Vem. Atenção 24 barra 7. Apenas meteu o pé. Cadê a munição? Vem porra. Vem que eu estou calejado já rapaz. Estou calejado. Cadê? A turbina? Cadê a turbina? Destrói as turbinas. É aqui em baixo? Ai meu Deus. Meu Deus. Você é muito burro né mané? Foi direto no bagulho. Tá. Como que eu vou fazer para destruir? Assim? Ah. Hahahaha. Just like that. Bora maluco. Vambora. Vamos brincar de pula, pula agora. Ah. Valeu. E agora? Vou para onde? Tá. Para lá. Tá certo. Tá certo. Pula, pula maluco. Vem. Tá destruído. Tá funcionando? Tá funcionando? Valeu. Bom saber. Mais uma ali agora. Pula, pula maluco aqui. Muito bom, muito bom. Zavala, fizemos. As põezas estão desaparecidas. Para lá? Zavala? Ih caraii, mataram a Zavala? O que que houve? Bora. Fuja da nave de comando. Vamos chamar de nave mãe, comanda de ship. Eu acho que é nave mãe mesmo. Ferrou maluco. O cara tá fazendo. O que que houve? Vamos ver. Alguém? Acho que morreu todo mundo, filhão. Nossa senhora, maluco! Como que a gente vai voltar? Vocês não vão voltar. Ele falou bem-vindo ao mundo sem luz, foi isso que ele falou? Bem-vindo ao nosso mundo sem luz, acho que foi uma parada dessas. Ih, caralho! O que houve, mané? Ih, rapá! O fantasma é dele, véi! Não olhe para mim, Ih, eu não ouvi o que ele falou depois. Criatura? Você é fraco. Praticamente esqueceu do... Como que ela tem medo da morte. Deixa eu te lembrar. Sua raça não merece o poder que foi lhe dado, lhe dada. Caralho, mané! O cara é ruim mesmo, hein, velho? Desculpa com as traduções, galera, que eu... Eu entendo, mas é ruim ficar traduzindo, velho. Eu não consigo... Acho que tem que fazer um curso de tradutor também, porque eu não consigo ficar escutando e falando, tá ligado? Eu entendo o que o cara falou, mas até eu pensar nisso em português pra falar, eu me embolo, entendeu? Então, às vezes eu falo, às vezes não. E eu acho que é isso aí, cara, introdução do jogo de tirar o fôlego. Gostei pra caramba. Isso foi só introdução, tá ligado? Ahn... Ok, deixa eu ver. Beleza. Então, basicamente, eu posso clicar aqui, ó, Open Director e começar o jogo. Mas, por hoje é só, galera, a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo no like, cara. Eu acho que eu vou comprar esse jogo, mesmo que não tenha um desempenho muito bom aqui no canal, porque... Acho não, com certeza eu vou comprar, meu Deus, acho, ó. Eu vou comprar esse jogo, só não sei se eu vou comprar pra PC ou pra PS4. Acho que eu vou comprar pra PC, porque eu gostei de jogar aqui no PC. Mas no PS4 também eu gosto de ficar relaxador no sofá. Então eu vou pensar melhor depois. Se pra o concurso dos dois, meu parceiro, quem sabe, né? Não, também não tô podendo assinar. Tamo junto, galera, deixa seu like, seu favorito pra dar aquela moral. E é isso, aquele abraço e... Foi!